TV Auto, oferecimento, novo ponto, você no comando, Renault, cada vez mais brasileiros mudando a direção, Chevrolet e você, com você, por você, para você, Amarok, a força da inteligência. Bom dia, vendas continuam em crescimento e superam a barreira de 2 milhões de unidades até julho. A Anfabia, como dissemos na semana passada, mantém aposta na sua previsão de crescimento de 4% em 2012 sobre 2011. A sinalização vem de nova queda nos estoques totais de 29 para 27 dias. Isso abre espaço para a recuperação da produção de agosto, já que a queda em exportações parece irreversível. O otimismo no mercado de automóveis e comerciais leves depende da prorrogação do nível mais baixo de IPI para além de 31 de agosto. Declarações do ministro Manteca são de que, no momento, não há intenção de manter o nível atual do IPI. Esse filme nós já vimos. Achamos que a prorrogação ocorrerá no último dia de agosto e poderá ir até o final do ano, com outro capítulo em outubro. Já o mês de julho foi um mês que não deve deixar boas lembranças para o setor de motos. As vendas no atacado foram 46,2% menores do que julho do ano passado. A produção teve uma retração ainda maior, 52,7%. A culpa para esse baixo desempenho continua sendo dos bancos e financeiras que estão restringindo os créditos. Sem crédito, não há vendas. Os dados são da Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motos. As fábricas venderam, em julho, 86.757 unidades para as concessionárias. No ano passado, foram vendidas 161 a 1.292 unidades. Com isso, o resultado foi pior desde dezembro de 2008, quando houve uma forte retração por causa da crise mundial. As vendas do mês passado foram 37,5% menores do que as registradas em julho. No TV Auto de hoje, você vai ver em dicas de serviço, os 10 mandamentos do Rally dos Sertões. Em Auto e Teste, você vai ver o lançamento da nova picape Mitsubishi L200. Em competição, a Copa Peugeot de Rally de Poço de Calda. Em Auto e Teste, você vai ver o lançamento do Citroën C3. Bom, você está ligado? Pois o TV Auto já está no ar. Está no ar o prêmio Top Car TV, edição 2012. Foi dala a largada para o mais importante e tradicional prêmio da mídia eletrônica do Brasil. A data já foi marcada. Será no dia 27 de novembro e a eleição será em São Paulo, como ocorreu nos últimos 10 anos. O mercado automotivo está todo agitado com a chegada de mais uma eleição do prêmio Top Car, pois este prêmio é o primeiro do setor e acaba criando a tendência e influenciando os outros prêmios. Criado em 2012, a 11ª edição do Top Car TV reúne jornalistas convidados para, de maneira democrática e sigilosa, eleger os melhores carros, picapes, utilitários esportivos, comerciais de televisão e o executivo que se destacou durante o ano. 21 profissionais de todo o Brasil, entre programas de televisão e sites, foram convidados para fazer parte do corpo de jurados que estarão elegendo, em cada categoria, os destaques do ano. A Toyota iniciou a pré-venda do compacto Etios hatch sedã sem solicitar dos interessados qualquer adiantamento financeiro. Entregas serão no final de setembro, quando o carro for lançado. O carro tem certas soluções que deixam sensação de economia de custo, quando examinado com mais atenção. Foge dos padrões da marca, o que se previa por ser um modelo mais barato, porém passou na conta. Veja agora em dicas de serviço os 10 mandamentos do Rali dos Sertões. O ano passado, os navegadores Kleber, Sincéia e Beco Andreotti, que fazem dupla com Marcos e Christian Bolgar, respectivamente, prepararam uma cartilha com os 10 mandamentos do Rali dos Sertões. A brincadeira serve para alertar os competidores veteranos e novatos que vão desafiar a competição na edição histórica de 20 anos. É preciso muito mais do que estrutura para encarar o Rali dos Sertões, principalmente até o fim e subir a rampa de chegada, seja qual for o grau de dificuldade. É sempre um conjunto entre equipe de piloto, navegador, apoio, equipamento de resistência e estratégia. Não adianta muita coisa acelerar para ganhar nos primeiros dias e correr o risco de ficar de fora no final. Poupar o carro no começo pode ser bom para quem quer apenas chegar ao final, mas não se importa com uma boa colocação. A parte mais crítica no Rali Cross Country é quando vem pela frente uma etapa maratona. Quando essa etapa maratona acontece no Jalapão, a atenção e a tensão são ainda maiores. Agora, pense que o Jalapão vai ser a segunda etapa maratona da competição. No Sertões, não é tarefa fácil para ninguém. A ansiedade parece que já está bem presente na vida dos dois autores. Os dois, os 15 dias antes da viagem, eles sempre dizem, são os mais difíceis. Veja agora os 10 mandamentos. É bem engraçado. Respeitarás e honrarás o Jalapão, que ele merece. Não vencerás o Rali no primeiro dia, mas poderá perdê-lo. Esqueça o rádio quando estiverem em zonas de radar. Acreditarás em teu navegador, mesmo que ele esteja errado. Estarás sempre preparado para tudo. Atuarás na prevenção dos problemas. Farás sempre o bem para as comunidades por onde passardes. Incentivarás sempre sua equipe e seus mecânicos. Eles são os vencedores. Você pode ter 10, 15 ou 20 Sertões nas costas. Mas mesmo assim, você sempre aprende algo de novo. E o último mandamento. Na dúvida, acelera, meu irmão. O Rali dos Sertões teve sua largada no dia 18 de agosto em São Luís do Maranhão. E a chegada será no dia 29, também de agosto, em Fortaleza, no Ceará. Bom, está na hora dos comerciais, você segura aí um minuto. Você vai ver agora em autoteste o lançamento da nova picape Mitsubishi L200. Segura aí, eu volto já já. Chegou o novo ponto. Bonito. Tecnológico. Esportivo. E com o exclusivo sistema Fiat Social Drive. Ativistas, seminuas protestam na Europa. Lê notícias da sua rede social e da internet. A notícia vai ter que correr para alcançar esse carro. Rê-me! Vamos! Vamos! Rê-me! Vamos! 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 Ford Cargo 2429. Força que coloca você na frente. Força e inteligência, agora juntas. Amarok. Assistente para partida em subida. Freios ABS Afrogo. E agora com câmbio automático de oito marchas. Amarok. A força da inteligência. Bom, agora em Auto e Teste você vai ver o vídeo do lançamento da nova picape Mitsubishi L200. Durante seus mais de 20 anos de presença no Brasil, a Mitsubishi Motors tem combinado a tecnologia com o espírito 4x4. E tornou-se referência pela sua tradição e pioneirismo nesse segmento. A confirmação disso é o lançamento da linha L200 Triton 2013. Uma picape cabine dupla que é sinônimo de força, resistência e design. E que apresenta agora os novos modelos L200 Triton HPE, L200 Triton Savannah, L200 Triton GLS, L200 Triton GLX e a L200 Triton GL. O pioneirismo da Mitsubishi Motors no Brasil está presente na linha 2013 da L200 Triton. A marca é a primeira no país a implantar em sua linha de picapes o Full Displacement. Uma nova tecnologia pioneira no país que permite mais esportividade, uma melhor resposta dinâmica, além de maior estabilidade e agilidade, mantendo e até mesmo aumentando o conforto do veículo em todas as situações. De visual arrojado e inovador, a L200 Triton Savannah revela o máximo da aptidão up-road da linha Triton 2013, com componentes exclusivos e carroceria reforçada para encarar aventuras fora de estrada com maior segurança e versatilidade. Os detalhes externos em duas cores conferem à picape uma aparência diferenciada e moderna. A savana é equipada com o motor diesel 3.2 litros, 16 válvulas DOHC, com injeção direta como rail, turbo compressor e intercooler. Acessórios como snorkel para cruzar trechos alagados de até 80 centímetros de profundidade, rack de teto para transportar objetos sobre a cabine, prancha para situações extremas, rodas em aço e pneus Scorpion Mud 25570R16 para barro e lama, dão um apoio ideal nas aventuras em trilhas radicais. Agressiva, mas confortável, a Triton Savannah leva cinco passageiros e traz itens como ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos, kit multimídia PowerTouch, bancos com capa em neoprene e tapete de borracha, que deixa o interior mais elaborado e funcional. A linha L200 Triton 2013 se completa com as versões L200 Triton GLS, Triton GLX e Triton GL, exclusiva para frutistas. As três possuem um motor diesel turbo 3.2 litros, 16 válvulas DOHC, com uma injeção eletrônica direta Common Rail, turbo compressor e intercooler de 170 cavalos de potência e 35 kgfm de torque. A Triton GLS demonstra a vocação para o passeio e para o trabalho. Sua caçamba estendida, com 1.040 litros, amplia a capacidade para cargas como motos, bicicletas, materiais de pesca, bagagens, ferramentas e equipamentos de trabalho, entre outros objetos que podem ser acomodados, com o auxílio dos seis ganchos de fixação. De visual agressivo, a GLS se adapta a quem prioriza qualidades como resistência, confiabilidade, robustez e segurança. Está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que você vai ver em competição a Copa Peugeot de Rally de Poços de Caldo. Segura aí e eu volto já já. Chegou o novo ponto Bonito Tecnológico Esportivo E com o exclusivo sistema Fiat Social Drive Ativistas seminuas protestam na Europa Que lê notícias da sua rede social e da internet A notícia vai ter que correr para alcançar esse carro Nem precisa de DNA para dizer que ele é a cara do seu pai Civic LXL MT com taxa zero É taxa zero E aproveite o último mês de IPI reduzido Este está no DNA Ronda Imperial A sua concessionária Honda na Bahia E competição? Está lá A Copa Peugeot de Rally de Poços de Caldo Pau puro, hein? A Copa Peugeot de Rally foi até São José dos Campos No Vale do Paraíba, interior de São Paulo Para a terceira etapa da temporada 2012 As disputas do Rally de Velocidade aconteceram nos dias 4 e 5 de agosto E os 50 quilômetros das especiais se estenderam até as cidades de Caçapava e Jambeiro Um pequeno município com menos de 6 mil habitantes Cheio de hospitalidade Que cedeu o espaço da Praça Central para a montagem do ponto de apoio das equipes E ainda distribuiu lanches para os pilotos recarregarem as energias Enquanto os veículos eram reparados Por meio de promotores da Prefeitura Trechos técnicos e travados com curvas bem acentuadas e um piso escorregadio Marcaram as especiais do Rally de Velocidade As provas exigiram muito das duplas Em especial dos navegadores Que precisaram de atenção redobrada Para não se perderem entre os diversos pontos de referência As equipes tiveram que trabalhar duro Para completar as especiais Em meio a muita poeira e pedregulhos Condições bem tradicionais na região Mas que deixaram alguns pilotos intimidados Em compensação Tinha dupla se sentindo totalmente em casa Na hora de encarar os percursos Foi o caso de Rafael Túlio e Gilvan Jablonski Que registraram os melhores tempos Nas provas de sábado e domingo Garantindo o topo do pódio da categoria 207 Super Campeões na edição 2011 da competição Eles ainda não tinham conquistado nenhuma vitória na temporada atual Na categoria 207 Master A dupla formada por Rodrigo Melo e Pedro Eurico Mostrou que tinha técnica para superar a falta de intimidade com o terreno E acima de tudo Soube mudar a estratégia em tempo Para fechar o fim de semana em primeiro lugar A dupla de Antrimetel e Thiago Spernak Optou por cumprir as especiais com regularidade Para concluir a etapa sem problemas E mais do que conquistar a primeira posição Garantir a liderança do campeonato Na categoria 206 Mais uma vez Os paranaenses travaram um verdadeiro duelo Contra Hugo Gater e Kaique Medvoglu Que fizeram o melhor tempo Nas especiais de domingo Mas acabaram ficando com a segunda posição do pódio E o final de semana não foi apenas de velocidade Se por um lado pilotos e navegadores travaram uma corrida contra o tempo No rali de regularidade a competição se desenhou de maneira oposta Reunindo clientes da marca para um passeio cronometrado pelas estradas de terra da região Ao todo foram 86 participantes vindos de diversas cidades Entre eles, novatos ansiosos por participar de um rali pela primeira vez Se misturavam com pessoas que já tinham alguma intimidade com a prova Depois de muita troca de informações entre pilotos e navegadores Para cumprir corretamente os trechos indicados no roteiro Os participantes retornaram ao ponto de largada Para aguardar o tão esperado resultado E os vencedores da etapa já ficaram empolgados Para entrar de cabeça no universo do rali Ele já está querendo ir para o Velocidade Mas acho que a gente fica na regularidade mais um tempo Dá vontade de um sair para um lado e outro para o outro Mas no fim das coisas deu certo A Copa Peugeot de Rali segue para a quarta etapa da temporada Que acontecerá na cidade de Ponta Grossa, no Paraná Entre os dias 19 e 21 de outubro Até lá! Bom, está na hora dos comerciais Segura aí um minuto que nós vamos mostrar agora no último bloco Novamente uma matéria do Auto e Teste Agora apresentando o Citroën C3 Segura aí e eu volto já já Chegou o novo ponto Notícias da sua rede social e da internet A notícia vai ter que correr para alcançar esse carro Tudo o que a Chevrolet faz é por você A maior linha flex do país Uma ampla rede de concessionárias em todo o Brasil Tudo isso é pensando em você Investimos em tecnologia e segurança Desde o desenvolvimento até a aprovação dos carros No maior centro de testes da América Latina Chevrolet Chevrolet Com você Por você Pra você Por 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 você Você vê tantos modelos novos por aí Mude direção você também Você vai ver o lançamento realizado pela Citroën em Brasília No último dia 7 do novo C3 Lançado em 2003, o Citroën C3 conquistou o consumidor brasileiro Com seu estilo inovador e personalidade jovem Um modelo que se tornou referência do segmento compacto premium Com mais de 240 mil unidades comercializadas E agora chega às concessionárias da marca A nova geração do C3 Moderno e sedutor Dinâmico e robusto E com muito mais conforto para seus ocupantes Exatamente como deve ser um autêntico compacto premium A combinação perfeita entre conforto e prazer ao dirigir Item inédito no segmento, o parabrisa Zenith Além de definir uma personalidade marcante ao novo C3 Ainda trouxe um aumento de visão de 80 graus O parabrisa Zenith permite ao motorista e ao passageiro Uma percepção inédita do meio ambiente Proporcionando uma experiência sensorial inesquecível As lanternas diurnas de LED, exclusividade em seu segmento Transmitem personalidade e sofisticação Visto de lado, o novo Citroën C3 exibe formas fluídas que confirmam uma excelente penetração aerodinâmica A traseira é marcada por lanternas em formato de bumerangue invertido Que dão uma sensação de maior largura ao carro Contribuindo para o aspecto geral de robustez Destaque para as exclusivas rodas de Liga Leve Oca Totalmente redesenhado, o interior foi projetado para oferecer uma agradável sensação de bem-estar O rádio, desenvolvido com exclusividade pela Pioneer Tem uma qualidade sonora superior Além de funções com leitura de arquivos WMA Kit Viva Voz Bluetooth Porta USB e Jack Desenvolvido e produzido no Brasil no Centro de Produção de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro O modelo é baseado em uma nova plataforma E conta com um novo conjunto mecânico Motores, caixas de câmbio, direção, suspensão, freios, rodas e pneus Tudo para oferecer ainda mais prazer ao dirigir Um bom exemplo é o motor VT-120 Que traz a inovadora tecnologia Flex Start Que elimina a necessidade de tanquinho de gasolina Além de comando de válvulas variável Asegurando o máximo desempenho em qualquer situação Outro ponto de destaque é o motor 1.5 e Flex Tão econômico que recebeu a classificação A No programa Etiqueta Nacional de Conservação de Energia do Inmetro O novo C3 traz uma nova suspensão Totalmente adequada às condições de rodagem no Brasil E um novo conjunto de direção elétrica mais moderna Que assegura facilidade em manobras e grande precisão de rodagem Além do câmbio manual O modelo conta agora com a nova caixa automática sequencial AT8 Com possibilidade de troca de marchas na coluna de direção Por meio de Pedals Shifts O carro também utiliza pneus verdes Que reduzem o consumo de combustível e a emissão de poluentes São três novas versões Todas elas equipadas com freios ABS mais EBD e airbag de série E um amplo pacote de equipamentos garantindo máxima segurança e conforto Com todas as vantagens oferecidas pela marca Em sintonia total com a filosofia Creative Technology da Citroën O novo C3 é inovador Surpreendente É muito mais C3 Bom, TV Auto está chegando ao seu final Na próxima semana nós vamos apresentar para vocês o seguinte Em dicas e serviços A pergunta é Você já testou um 4x4? Em Auto e Test você vai ver o lançamento da nova linha Sandero e Logan 2013 Com o novo motor e também o novo Sandero GT Line Em competição você vai ver o Mitsubishi Motorsport Nordeste Com a prova realizada em Sergipe Em Auto e Papo Um papo com os diretores da Renault E importado você vai ver o novo Volkswagen Touareg 2013 R Line Bom, para falar com o TV Auto é muito fácil O e-mail é tvauto.com.br Também agora, se você não assistiu o programa TV Auto Você vai entrar no youtube.com.br TV Auto Bahia E ver não só o programa que você perdeu Como também todos os programas desde janeiro de 2011 Está tudo lá Bom, até sábado que vem, se Deus quiser No horário normal Ou seja, às 9h30 da manhã Aqui na TV Aratu SBT Bahia Eu estou te esperando, hein TV Auto Oferecimento Novo Ponto Você no Comando Renault Cada vez mais brasileiros mudando a direção Chevrolet e você Com você Por você Para você Amarok A força da inteligência E aí Legenda Adriana Zanotto